O que você acha, tipo assim, que atrapalhou de você cantar fora do tom? Não é que a Jayce canta fora do tom o tempo todo, galera. Mas, às vezes, ela tá cantando aqui um hino, ou eu começo a cantar alguma música, ela quer pegar pra cantar, só que ela muda o tom pro tom da voz dela. Só que isso é um problema, porque ela fica mudando e ela não consegue entrar exatamente na mesma voz da gente. E uma coisa também que eu percebo é que você tem dificuldade quando você tá cantando. Se eu faço segunda voz, você acaba entrando na minha voz. E sua mãe também, inclusive, eu te falei esses dias. Ela tava cantando, falei, olha que bonitinho. Ela consegue ouvir a primeira e a segunda voz e cantar a primeira voz. Depois, quando eu vi, ela já tava cantando a segunda voz. Eu acredito que, primeiramente, foi essa questão da referência mesmo. Porque a gente não tem referência de uma pessoa assim, em casa, cantando, afinada, igual é na sua casa. Que a sua mãe, Jayce, acorda assoviando no tom. É uma coisa muito incrível. E todo mundo começava a cantar e já dividia a voz, já fazia terceira, já fazia um monte de coisa. E na minha casa nunca teve isso. Eu acredito que nem dos meus pais. Então, não teve essa referência na família. Mesmo assim, na igreja, a gente acaba aprendendo a cantar um pouco melhor na igreja, né? Porque todo mundo canta nos seus grupos. Eu até fazia solo, lembra? Lembro. Então, assim, quando eu tava mais envolvida nessa parte do louvor, eu acredito que eu conseguia manter mais, sabe? Porque eu tava, eu focava em estudar isso. Mas depois que eu me afastei dessa questão de louvor, eu acredito que eu até perdi um pouco essa capacidade. Então, você acha que seria possível, se você estivesse treinando até hoje, cantando na igreja, seria possível você ter desenvolvido. Inclusive, você disse que já tava desenvolvendo antes. E aí, por conta de ter parado de cantar, de fazer essas coisas, você deixou de evoluir. Na verdade, retrocedeu um pouco. Mas, então, você acredita que se estudar, se tiver sempre praticando na igreja, sendo forçado a fazer solo e outras pessoas mudando de voz perto de você, é possível, sim, aprender a cantar e segurar no tom. Ter ouvido um pouco melhor? Eu acredito que sim. Justamente por isso. Quando você sempre, logo que a gente casou, a gente tinha um sério problema, né? Porque a gente casou e a gente foi morar com os pais do Kia, né? E aí, como eu falei, a Circe, ela já acorda cantando e aí depois chegava o irmão de Horacir, chegava você, o seu irmão e todo mundo cantando e eu ficava tipo assim, eu não vou me arriscar nisso aí, não. Então, logo que a gente veio morar sozinho, foi quando eu comecei a cantar um pouquinho mais aqui em casa e você começava a cantar do mesmo jeito que ela na sua família, você vinha fazer a divisão de voz. E aí, eu tinha muito esse problema e aí, então, eu acabei parando um pouco de cantar, porque eu sabia que eu não ia conseguir quando você cantasse junto, mas aí depois eu resolvi voltar, só que focar e prestar atenção justamente nisso. Falar, não, eu preciso prestar atenção no quando é que eu perco a voz, perco a tonalidade, pra eu conseguir cantar certo, senão eu não vou conseguir cantar nem em casa mais. Então, foi quando eu me empenhei mais em aprender cantar e segurar a mesma tonalidade, depois que eu acabei parando também, desencanando nisso, que eu acho que eu retrocedi. Então, eu acho que foi muito essa questão de parar de estudar mesmo, a questão de cantar assim, de ouvido. Legal, então, como você disse aí, tem muito a ver com cantar, quando a gente canta no tom sem desafinar, sem sair fora do tom, isso quer dizer que você tem um ouvido bom. As pessoas que conseguem cantar no tom mesmo com outras pessoas dividindo voz, principalmente quem canta no coral ou quem canta no vocal de uma igreja, é legal porque está tendo que se forçar a melhorar o ouvido, porque, por exemplo, uma pessoa que só canta normalmente uma música sem conseguir desenvolver, essa pessoa não tem ouvido bom, não consigo ver, gente. A pessoa não consegue se desenvolver, isso quer dizer o quê? Essa pessoa não consegue se desenvolver justamente pelo fato de estar sempre cantando no conforto dela, no tom que quer, no tom que consegue, mas quando tem outras pessoas cantando junto, isso força essa pessoa a ter o ouvido, desenvolver o ouvido e melhorar cada vez mais. Então, eu já quero aproveitar aqui e já quebrar o primeiro mito, que algumas pessoas acreditam que para aprender a tocar de ouvido, você já tem que nascer com o ouvido bom, que isso acaba sendo, de certa forma, um dom ou um talento. Mas, como a Jayce acabou de falar aqui, ela tinha dificuldade em poder cantar, mas, mesmo assim, ela se desenvolvendo, ela treinando, ela conseguiu melhorar. Então, você acredita que, realmente, isso que eu estou falando é uma questão certa ou não? Que, então, você, na pele mesmo, conseguindo no seu ouvido, perceber que era possível desenvolver? Sim, eu acredito justamente porque se eu pegar para cantar certo, igual quando você começa... Lembra que você falava, ah, eu vou cantar e aí você tenta segurar. Então, eu conseguia, né? Então, assim, é uma questão de treino. Se eu pegar para treinar mesmo, eu acredito que eu consigo, assim, como qualquer outra pessoa. Sim, um exemplo disso também que eu acho bem legal é o exemplo que eu via antes, que a gente fazia na igreja, sempre tinha isso e eu achava bem legal, bem incrível, que eu lembro que na igreja o pessoal fazia uma coisa que, tipo, desenvolvia, principalmente o grupo dos adolescentes. Antigamente, tinha um grupo dos jovens, tinha um vocal super bonito, super top, todo mundo dividia a voz. Só que tinha muita gente lá, os meninos dos adolescentes, que não sabia porque eles eram muito novos. E eu lembro que um monte de gente começou, eles começaram a montar esse grupo de vocal para os adolescentes. Eles começaram a treinar, treinar. Você viu o tanto deles que conseguiu se desenvolver e aprender a dividir voz? Porque até então, ninguém deles sabia cantar, dividir voz e alguns tinham dificuldade até de manter a própria voz. Só que lá eles faziam um trabalho tão legal, tão incrível, que eles dividiam, você lembra, era grupo tipo ou dupla, ou três ou quatro pessoas em cada voz e eles separavam para essas pessoas conseguirem cantar. E colocava sempre uma pessoa que entendia um pouco mais de voz para cantar perto dela e ele imitar. No caso, você consegue também imitar. Quando eu canto a segunda voz ou a terceira voz, você consegue imitar, igual um papagaio, mas consegue. Exatamente. E uma coisa que aconteceu, que foi bem legal sobre essa questão de imitar, não sei se você lembra que uma vez eles compraram um arranjo de voz. Sim. Com todas as aberturas. Então, assim, eles não tinham o conhecimento de fazer todos os tipos de abertura de voz. Eles compraram um arranjo de um coral, se eu não me engano. Não sei se foi do Kemuel, não lembro. Mas eles compraram e aí vinha várias vozes, várias pessoas cantando em vozes diferentes. E aí eles distribuíram entre os adolescentes e cada um ficava ouvindo aquela voz. Para aprender, né? E aprendia na imitação, né? Então, eles conseguiam cantar ouvindo aquelas vozes diferentes mesmo. Então, realmente, isso que você falou é muito verdade. Então, isso quer dizer que agora a gente já acabou de desvendar um mito que algumas pessoas acreditam que tem que nascer sabendo cantar ou tem que ter nome que não é possível desenvolver. E agora, além disso, da gente conseguir desmistificar isso, a gente conseguiu até descobrir qual que é o caminho para começar a melhorar o ouvido. E no canto, aqui a gente está usando o exemplo do canto, mas é assim que a gente iniciar. Mas eu quero tocar teclado, violão, sei lá, independente do instrumento, eu quero aprender a tocar de ouvido. Mas eu não consigo tocar de ouvido. O que tem a ver o cantar com o tocar? Tem tudo a ver, porque esse exemplo que a gente está dando aqui conversando, tem muito a ver com quem quer tocar de ouvido. Por quê? Vai começar por um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? É o ponto de partida pela imitação para depois sentar, fazer isso de ouvido sozinho. Então, na igreja, o pessoal comprava esses arranjos ou gravava o áudio e eles ficavam ouvindo até aprender a dividir voz. E isso quer dizer que quando elas aprendem a dividir voz e conseguem cantar perto de outra pessoa cantando outra coisa, isso quer dizer que o ouvido delas já está mais treinado e elas conseguem cantar melhor. E no instrumento é a mesma coisa. Eu acredito que para quem quer aprender tocar de ouvido, tem que começar pela imitação antes de tentar ter ouvido bom. Por quê? O ouvido da gente nunca vai levar a gente por um caminho que você não conhece. Então, o que tem que fazer? Como que tem que pensar nessa questão? Antes de tentar aprender a tocar de ouvido, eu sempre sugiro as pessoas aprenderem a tocar músicas por imitação. O que seria imitação? Por exemplo, pegar uma videoaula na internet e ver, ficar imitando exatamente o que eu estou fazendo para poder aprender. Ou lendo uma cifra, lendo uma tablatura, uma partitura. Então, se parar para pensar, o caminho correto, tipo assim, o natural, é a gente aprender a tocar muitos hinos, muitas músicas, até ter a capacidade de conseguir analisar essas músicas e entender exatamente quais são os caminhos. Às vezes, quando a gente toca, por exemplo, se você analisar 10 músicas no tom de dó maior, você vai ver que 9 tem a mesma sequência de acordes ou vai ter as mesmas notas. Às vezes, só inverte a sequência, mas as mesmas notas acontecem ali. E para você conseguir ter essa capacidade de entender exatamente tudo o que está acontecendo dentro dessa música e acostumar com todas essas notas do campo harmônico, você precisa ter tocado muitas músicas no mesmo tom. E cada música que a gente toca está num tom diferente. Então, isso quer dizer que a gente precisa ter muita experiência e tocar muitas músicas, independente de como você vai aprender. Então, eu acredito que o caminho natural é a imitação antes de conseguir aprender a tocar de ouvido. Aprender a tocar muitas músicas com cifra, partitura ou tablatura ou imitação. E, por último, aprender a tocar de ouvido. Não quer dizer que não pode começar a aprender a tocar de ouvido antes de tudo isso. Tipo, já no começo com tudo junto. É possível sim, existe estudo e tudo mais. Mas eu acho que a forma mais natural que normalmente as pessoas acabam usando, acaba sendo essa forma e essa técnica. E depois, tipo, aplicações.